Bom pessoal, a gente decidiu sair, estamos caindo na estrada agora Eu fiz um vídeo, postei para vocês ontem, vou começar a filmar essa viagem hoje Furacão está previsto para chegar essa noite A gente está saindo, Orlando aqui está seguro, mas teve alerta Chegou SMS para todo mundo durante a madrugada É um SMS automático que toca no celular de todo mundo Então isso significa que é uma área de emergência e cada um toma a decisão que achar melhor A gente decidiu subir, vamos subir para a Georgia, vamos monitorar as notícias do que está acontecendo E estamos juntos, é isso aí, vamos tomar um suquinho de laranja aqui em um lugar bem gostoso Uma carregada na energia E vamos que vamos, vamos subir, olha o tubarão lá Tá tocando só as antigonas na vitrola só Já estamos uns 100km para frente de Orlando E também a cidade aqui é alvoroçada Ali tem outro posto de gasolina, está na mesma situação As bombas tudo fechadas Isso aí é bem perigoso, né? Porque a galera que não se preparou, que não tem combustível Fica no meio da estrada, no carro Tem muita gente que acaba ficando nessa situação Graças a Deus a gente chegou com o tanque cheio Aí fica mais fácil, né? Agora a gente está um pouco mais fácil, vamos seguir na viagem Olha a altura do carro Sem contra de tudo Os caras viajam com esse negócio de carro O cara guincha até o carro antes de ir embora A rádio dando alerta Pega papagaio, bicicleta, periquito, sai fora E o WhatsApp do Brasil não para Só os caras que não sabem onde nós estamos Cadê o furacão? Cadê o furacão? O mesmo preparado está esse aqui Esse aqui está preparadíssimo Preparadíssimo Olha que legal Esse eu acho que já é o sexto ou sétimo comboio São caminhões de companhia de eletricidade O que eles fazem? Os outros condados, as outras cidades Já vão mandando carros para cá Que mexem com energia, com luz Eu acho que esse é o oitavo ou nono comboio já que passa Tem uns que são maiores Para em caso de faltar luz Conseguir restabelecer o mais rápido possível Então eles já vão mandando os profissionais Ferramenta Tudo que tiver Um estado já vai ajudando o outro Se passar mais algum comboio Vou tentar mostrar aqui Olha aí Mais um Mais um Pessoal Olha aí Mais caminhão Tudo para mexer com Em caso de falta de energia A gente está subindo para o norte E essa galera está descendo para o sul Eles estão indo para o olho do problema Mais um Esse é o décimo segundo Décimo terceiro E esse decidiu levar a casa junto A todo momento A gente vê isso aí Estava falando com a Dani aqui Não tem como o cara O cara falar que ele não sabia que tinha furacão Os caras falaram que ela está mentindo E eu acho que já contei aqui uns quinze Uns quinze e vinte comboios aí De ajuda para no caso de problema com a energia elétrica Vamos seguindo aí Estamos duas horas de Orlando Três horas da Georgia ainda Vamos continuar mostrando aí filmando Vai ficar um pouco extenso Mas vale a pena filmar tudo Já andou acho que uns Vinte km e ainda continuou assim Até coisa do exército Já está começando a aparecer Depois de Duas horas de estrada Agora azedou o trânsito Agora está com cara de praia grande No feriado de carnaval Deu uma apertada A gente tem medo de usar o acostamento Mas é uma regra Que em casos de evacuação O acostamento vira uma faixa normal Então você pode ver Que não é uma pessoa se fazendo de esperto É todo mundo que joga para lá É como a gente tem medo É viajante Estamos aqui no país E a gente tem medo Não sabe falar direito A gente fica na nossa Mas você pode ver que a galera É instrução O acostamento aqui O acostamento é na esquerda Mas ele vira uma faixa normal Como chega Todo mundo recebe esse alerta aí É ensurdecedor É alto viu Também Esse aí já vai pular Esse caminhão aqui Agora eu lembrei do Falcão Olha o comboio vindo Mais um Esse é grande Olha O tamanho Mais um monte Vindo lá embaixo Mais um comboio Mais um Acho que já foi mais de 30 Já Passou um de ambulância Também E um comboio de combustível Mas eu não consegui filmar Para resgatar as pessoas Para resgatar o pessoal Barco Não sei mais não Ambulância Ela não brinca não Jetski Olha que doideira Caminhão de suprimentos E é grande o comboio Viu Esse é grande Olha Combustível 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 Autoridade Bedeira Ela não brinca Serviço não Fora tudo Que eu não filmei Que não deu para filmar Ambulância Dani falou um negócio aqui E é verdade Tomara que esses caras Não precisem usar Nada disso Tomara que Deus tenha misericórdia Ela é do sul da Flórida Miami Como em todo Orlando Esses caras Não precisam usar Nada dessa estrutura Que está indo para lá Vou permanecer Filmando aí Mesmo que o vídeo Fique um pouco estente Do que eu for vendo Para vocês terem noção Da expressividade Do que está acontecendo Está bem ali Está bem ali Está no celular Para dar uma abastecida A galera que tem o pet Olha que coisa linda Parou para Animalzinho Dar uma descansada também O posto está cheio Está cheio Mas está tendo gasolina E a cidade bem movimentada Vou virar a câmera Aqui para vocês verem A galera Dando um socorro O pet lá O posto cheio Cheio aqui Estinho pequeno Outro posto Ali do outro lado Vou tentar dar um zoom Aqui Cheio Bem cheio Vou tentar Se eu não conseguir Abastecir aqui A gente vai até lá É isso aí A cidade bem Estamos a uma hora Da Georgia Ainda mais ou menos A galera parando Uma viatura ali Fazendo a segurança Trás da caminhonete Cara com barco A galera pega tudo Que tem E vai embora Mas graças a Deus Não está tendo trânsito Esse áudio vídeo Olha a sujeira Que esses caras Conseguem fazer A gente está brincando De escolinha Olha só Os caras acabam com o carro É O patete Vai A galera já está brigando Por gasolina A gordona quer abastecer Uns 50 galão Ali Os caras estão bravos A gente está acelerada Ficou bravo Vai dar treta Vai dar treta por causa de gasolina Olha só que fita Estou me sentindo no carubé Agora Vale que está Consegui uma abastecer O tempo já deu uma Fechada Está ventando mais E Está bem devagar Está saindo com Acho que já está no fim do galão Está saindo bem lento mesmo Mas graças a Deus Estamos conseguindo abastecer Estou pertinho da geórgia já Mas ficar abastecido Nessas situações É sempre bom Independente de onde você esteja Quanto mais gasolina você tiver Melhor Nos postos tem sempre Que tem uma polícia Porque Aqui mesmo deu treta agora A gasolina está demorando muito Para sair da bomba Porque já está vazio O pessoal brigando Então sempre tem uma viatura Outro posto vizinho Aqui também está cheio A viatura ali Fazendo a segurança A pessoa organizando ali Se não vira bagunça A galera comprando gás Ali é gás O gás de cozinha mesmo Propano A galera usa muito isso Enche os tubos Bastante Estão bem Dois caminhões O toque deles está bom A galera tem a arvia Também tudo abastecendo no diesel É o armagedonho O cara não está querendo falar Não é possível A galera vai Vai já com a gasolina Pensando na volta A faela ouviu o barulho De chafar e disse Que foi contar de mim Vamos parar Para ela Isso aí Nego com casa Papagaio Carrinho Trator Mais um pouco lotado É um cemitério E ali Tem um cara fugindo Do furacão Fazendo churrasco Rodou 450 km 460 km Durante todo o caminho E não parou de passar ajuda No sentido sul A gente está indo no sentido norte Todo tipo de ajuda Que vocês possam imaginar Eu filmei Acho que uns 15 aqui Para vocês Não sei Mas Não parou Cheguei até a parar de filmar Senão ia ficar muito extenso Todo momento Aqui está passando Veículos que trabalham Com energia Para restabelecer Se os postes cair E tudo mais Gerador Gasolina Tudo vocês imaginarem Nós até arrumamos um hotel Para dar uma descansada Aqui foi o que a gente Conseguiu reservar Mas Zoado Não acende A luz do banheiro O banheiro meio porco E aqui Se liga Se chover mesmo aqui O teto vai embora TV não funciona Abajur não liga O frigobar não funciona Micro-ondas Tudo meu A piscina parece Uma piscina de lodo Terrível Estamos tentando achar Alguma coisa Para seguir E não ficar aqui ainda Porque aqui É meio inabitável Vocês terem noção Realmente está Sem condições O hotel aqui Você vê que é bem velho Totalmente despreparado Para um momento como esse Aí fica difícil A gente ficar num lugar assim Pessoal Acho que aqui nos Estados Unidos Tudo é Mil maravilhas Olha aí A estrutura do lugar Zoado A piscina A piscina chega a estar verde Abandonada Olha Isso aqui foi um hotel Legal Pelo menos uns 15 anos atrás Está zoado Hoje está zoado A gente arrumou um É uns 3 horas daqui Vai ficar difícil de voltar Mas Vamos lá Vamos deixar todo mundo bem E aqui ainda vai pegar Um pouco do furacão Então é Vamos estar mais seguro E num lugar um pouco Pagando o mesmo preço Mas com um pouco mais de conforto Para piorar Nessa Estamos saindo agora Os caras estão logo Fumando um baseadão Debaixo da nossa janela Ali Aí fica difícil Ficar num lugar assim Com as crianças É um Clima pesado Só maloqueiro A única coisa boa Que eu vi aqui Foi o dojão Exatamente dessa cor Com essas rodas Só burnout monstro Passando pela Georgia E precisar de um hotel Não vem aqui É muito mal Acho burning Mal, mal Muito mal Antes de Antes de puxar direto Para a outra cidade Que a gente está indo Que é umas 4 horas daqui A gente O Henrique quase caiu Aqui Ele dormiu Foi arrumar ele Quase caiu Deu baixo Antes de subir Para a outra cidade A gente tentou Aqui paramos Num confortinho Ramadá Paramos também No Holiday Inn Paramos num 5 hotel Aqui Tudo sem vaga O jeito vai ser Rodar um pouco mesmo Ver se a gente Acha alguma coisa Mais próxima Se não tiver Vamos estar 12 horas Da Flórida Depois para voltar É complicado Porque foram 7 milhões de pessoas Que saíram em dias diferentes Horários diferentes E todo mundo vai começar A voltar mais ou menos Junto Então a volta Vai ser terrível Aí ratão Vou pegar um frango Para nós Ali ó Church Chicken Esse aqui é o melhor Restaurante de frango Do mundo Do mundo Em Porto Rico O baguio era mais da hora Aqui é meio Meio jegue Hein pessoal Chegamos no hotel Aqui Estamos a Praticamente 1200 km Da Flórida E a gente parou Acho que Em uns 32 29 Sei lá Hotéis Parava E entrava Perguntava se tinha vaga Não tinha vaga Não tinha vaga Aí minha esposa Até perguntou A Dani Falou Nossa amor Mas não é possível Que em mil quilômetros Que a gente rodou Não tem hotel Aí quando chegou Aqui eu mostrei Para ela Um detalhe Fica vendo As placas Dos carros Aí ó Flórida 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 Mais um do lado Aqui ó Flórida Do meu aqui ó Do meu ali Flórida 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 Aqui também é Flórida Ali eu contei Tem mais um Dois E o resto Ali acho que tem Só um Dois São New Jersey E outros lugares Praticamente Hotel todo Todo da Flórida Bom Vou cortar O vídeo Por aqui Esse fica sendo Como o segundo Dessa saída Nossa Lá de Kendall Flórida E Amanhã A gente vai ter Novidades Saber o que aconteceu Como foi Mas a gente está Bem Está em segurança Estamos na Geórgia Já quase na divisa Do estado Aqui para sair Da Geórgia E aqui não tem Previsão Praticamente Se tiver Vai ter Alguma tempestade Só Mas chegamos Espero que tenha Dado para mostrar Para vocês A expressividade Do problema Como que a sociedade Se comporta De maneira organizada Diante de uma situação Como essa E Como é Como foi Esse processo Sair E tudo mais A solidariedade Das pessoas Os problemas Também Confusão Espero que tenha Ficado legal Para vocês Verem acompanhar E sentir um pouco Do que a gente Está sentindo por aqui Um abraço Para todo mundo Fiquem com Deus Be safe Um abraço Um abraço Um abraço